O importante era manter o peso, porque ele não teve atividade física, né? Serjão, Serjão, você não gosta de Julião? Serjão tá no voo, então. Serjão, olha, se ele não chegou, ele tá chegando. Porque ontem, Serjão mandou essa foto aqui pra nós, eu vou mandar pro Gugu. Vou mandar uma foto aí pra você, vai abrindo seu WhatsApp aí no computador que eu vou mandar uma foto pra você. Aqui, velho. Cara, galera, tá tão maluca com o Serjão que eu já ouvi um vídeo dele lutando até no UFC, velho. Em realidade virtual, é. Eu ouvi também, Julião. Como é que é? Saca, eu não lembro aonde. Cara, o Serjão, um vídeo dele lutando no UFC contra um cara, tipo o WEE, sabe? Caramba, que top. Muito legal, muito bem feito. Como um personagem mesmo. Que foto que ele mandou, Renatão? Ele mandou a foto novamente do Cinto. E agora, o que acontece, pessoal? Só pra quem não sabe da história. Ah, sim, eu sei. O Serjão dos Foguetes, poucas coisas incomodam o Serjão, tá? O Serjão, uma das coisas... Espera só um pouquinho. Uma das coisas que fez com que realmente o Serjão começasse a atividade física é porque ele começou a perceber que ele tava perdendo a locomoção. Ele já não tinha mais a capacidade de subir algumas escadas e tudo mais. Porque ele viu que ele tava sendo um péssimo exemplo pros filhos em relação à parte do corpo, da saúde. E os filhos precisavam dele como exemplo. Então, ele começou pros filhos começarem. E todos, graças a Deus, perderam muito peso. Só que tinha uma coisa que era o sonho do Serjão em relação a isso. Ele sempre disse, não é, Julião? Sim, com certeza. E o sonho dele era conseguir deixar de usar um extensor de cinto para voos no avião. Quando a pessoa é muito obesa ou ela é muito grande, ela precisa de um extensor de cinto. Ou seja, o cinto convencional, ele é incapaz de se fechar porque ele não tem tecido suficiente. Então, eles vêm com um extensor, une as duas pontas e fica um cinto maior. E o Serjão foi pra Itália fazer a expedição nos vulcões já sem usar o extensor de cinto. E agora, na volta, mostra aí a foto. Ele mostrou pra gente que o cinto já estava ficando frouxo. Ou seja, daqui a pouco o Serjão vai ter que fazer, como a maioria das pessoas fazem, ajustar o cinto, apertar o cinto. Apertar o cinto. Que legal, Julião. Apertem os cintos. Que o Serjão só é progresso. Só progresso. E por que nós estamos comentando isso? Porque o Serjão foi pra um dos maiores berços gastronômicos do planeta, que é a nossa querida Itália, Julião. O paraíso dos carboidratos, Renatão. É o paraíso dos carboidratos. O paraíso dos carboidratos. Na onde fica a bela pizza. Nossa, eu adoro, hein? Aquela bela pasta. Nossa, que fome, Renato. E o gelato. Porra. Pois Serjão voltou mais magro, Julio. Ah, você tá de brincadeira. Cara, como é lindo ver alguém com propósito. Serjão tem como um dos grandes propósitos da vida dele perder peso, Julio. Caramba. Ninguém segura esse homem, cara. Ele não para, Serjão não para. Imparável. Imparável. Não, ele não para, ele não vai parar. Imparável. É, cara. Não é possível, ele fez dieta lá mesmo. Serjão disse pra mim que ele tomava um cálice de vinho por dia, apenas. E a prioridade dele sempre era a salada e a proteína. E algumas vezes ele ia lá e degustava um pouco do macarrão, que é uma fonte de carboidrato. Levando em consideração que ele estava escalando montanhas, ele precisava de um pouco de carboidrato. Mas, ele manteve como base primária da dieta dele as proteínas e não os carboidratos. Resultado disso? Ele voltou mais magro. Claro, então você imagina ali o gasto calórico dele, em grande altitude, temperatura baixíssima. E fazendo o cardio ali, subindo. Quem sabe o Serjão, hoje, chegando aqui no Brasil, não consiga descansar ao ponto de amanhã estar conosco aqui treinando. Nossa, isso é muito legal aí. Porque aí a gente pode pesá-lo e ver realmente se o Serjão perdeu peso ou manter... O importante era manter o peso. Sim. Porque ele não teve atividade física, né? Apesar de ter escalado os vulcões, mas ele não treinou, não era algo ali alinhado. Sim. E ele estava totalmente fora do ambiente que traz segurança pra ele. E ele estava totalmente fora do ambiente que traz segurança pra ele.